O flagrante que vem do bairro Areão, em Cuiabá. Eu vou seguir aqui conversando com o Rafael Medeiros ao longo desse bloco. O Rafa vai compartilhar agora com vocês a indignação, a indignação de comerciantes ali do Areão. Coloca a imagem do circuito de segurança. Coloca a imagem, por favor. Enchendo a tela com a imagem do circuito de segurança, para que a gente juntos possa entender o tamanho da ousadia. Avenida principal do Lixeira com o Areão, ali o ginásio do Lixeira ao lado, ponto tradicional da Cuiabania. E do lado desse ginásio, lá no alto do seu televisor, próximo ao nosso reloginho, a base da Polícia Militar. Do outro lado da rua, invasão ao estabelecimento comercial. Olha que ousadia. Dá para acreditar? Há poucos metros, esse é o exato momento em que os criminosos entram no estabelecimento comercial, depois de danificarem a porta. Deixando um rastro de prejuízos. Rafa, esse prejuízo, aliás, já foi contabilizado? Pois é, Trindade. Só para localizar quem está em casa, essa aqui é uma importante via, onde separa os bairros da Lixeira e também o Areão. Aqui é a Avenida João Gomes Sobrinho, em Cuiabá. Desse meu lado aqui, do meu lado esquerdo, é a base comunitária de segurança. Quem é responsável por essa base é o primeiro batalhão. E o furto, a invasão, aconteceu aqui, atravessando a rua, do outro lado, nesse shopping das unhas, onde vende materiais femininos, utensílios para unhas, salão de beleza. Enfim, aconteceu aqui, na frente da base comunitária. Uma audácia dos criminosos. Nós temos imagens das câmeras de segurança que mostram a ação dos bandidos. No vídeo é possível ver que um dos criminosos, primeiro ele está sozinho, ele está agachado, mexendo ali na porta, ele chega a danificar o portão e nisso o outro criminoso, ele vem, ele atravessa a rua correndo e vai ajudar o comparsa. Os dois conseguem romper o portão, a grade. Nisso, um, um apenas dos bandidos, entra no shopping, nessa loja. O outro criminoso, não mostra na imagem, mas ele sai correndo e vem aqui, do outro lado da rua, monitorar, garantir a segurança do comparsa. Dentro da loja, o bandido, ele faz um verdadeiro limpa. Segundo a empresária, ela conversou com a gente por telefone, ela disse que o bandido levou vários produtos, encheu uma mochila com produtos também de unhas, utensílios femininos, encheu a mochila e saiu correndo. Nós temos agora uma imagem de câmera de segurança, vou pedir o pessoal mostrar aí, que é o momento da fuga. Repare que no momento da fuga, antes do bandido sair da loja, passa uma viatura da polícia militar. Nisso que a viatura passa, o comparsa, que está aqui do lado de fora, monitorando, ele vai correndo lá na loja e avisa o bandido. Olha, a polícia passou. Os dois criminosos saem correndo da loja com uma mochila, com cinco mil reais em dinheiro, que estava no caixa, além de produtos. Eles tomam rumo ignorado aqui, segundo a polícia, sentido o bairro da Lixeira. Até agora, os criminosos não foram presos. Nós estamos aqui na frente da base da polícia militar, nós conversamos com os policiais e a gente recebeu informação que rondas estão sendo feitas, mas até o momento os criminosos não foram encontrados, não foram identificados. A polícia também procura por receptadores, porque são produtos femininos, produtos furtados que eles vão repassar para alguém, eles vão revender para alguém. Então a polícia alerta os receptadores. Segundo a polícia militar, o caso segue sendo investigado pela polícia civil e tanto a polícia civil como a militar procuram pelos bandidos que agiram nessa invasão aqui nessa loja que fica entre o bairro Areão e também o bairro da Lixeira. A polícia militar, em nota, garantiu que rondas estão sendo feitas no bairro. O policiamento foi reforçado, inclusive no vídeo é possível ver uma viatura passando. Durante toda a madrugada, essa ronda é feita aqui no bairro, mas infelizmente os policiais não perceberam a ação desses criminosos que conseguiram levar 5 mil reais de dinheiro nessa invasão. Tudo aconteceu às duas horas da madrugada. Qualquer informação que leve ao paradeiro desses bandidos, no vídeo é possível ver que um traté de moletão, de boné, mas quem conhece sabe, né? Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone 197, que é da polícia civil, ou 190, que é da polícia militar. Bandidos audaciosos, hein, Trindade? Volto com você. É, Rafa, impressionante as imagens do circuito de segurança desse estabelecimento policial. Esse é o momento exato da fuga, né? Depois que a viatura passa pela avenida, os policiais não percebem a movimentação estranha e os dois suspeitos fogem levando uma mochila com o dinheiro que estava no caixa, a viatura passando. E aí o comparsa que estava de campana, ele corre para avisar o companheiro que está dentro da loja para que eles saiam do estabelecimento, porque a polícia estaria se aproximando. Volta com a imagem inicial, volta com a imagem inicial, por favor, 11 horas e 13 minutos. Esse é o fim do vídeo. Vamos voltar com a imagem, a primeira imagem do circuito de segurança, que mostra essa aproximação, né? É um suspeito que já está tentando danificar o portão, o outro se aproxima, ajuda. E aí eles danificam o portão da empresa, flagrante do circuito de segurança, ao momento exato em que eles quebram o portão. E aí tem acesso, um deles consegue entrar na loja, pega os objetos, você vai ver agora as imagens internas do circuito de segurança da loja. Essas imagens vão mostrar ele fazendo uma verdadeira varredura pelo estabelecimento comercial, né? Pega os objetos de valor e aí é alertado pelo comparsa logo na sequência de que a polícia se aproximava, que eles precisavam deixar o local. Mais um circuito exposto aqui no SBT Comunidade. Mais um flagrante de invasão a estabelecimento comercial. 11 horas e 13 minutos.